Salmo de número 23, a partir do verso 1, começando O Senhor é meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me em águas tranquilas, refigera minha alma Guia-me em veredas de justiça, por amor do teu nome Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida Inspira para que eu possa comunicá-la com autoridade Com responsabilidade e com integridade Assim como abre o coração dos irmãos também Para compreender com discernimento E que cada palavra possa ser aplicada na nossa vida Por Jesus que oramos, amém Amado, é desejo de Deus que todos nós sejamos maduros Se tem uma temática que o apóstolo Paulo sempre trabalha sobre Na vida cristã é sobre maturidade Inclusive ele fala que nós devemos chegar à estatura Efésios fala isso, Gálatas fala isso Que nós devemos chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo Para que nós deixemos Paulo fala isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios Praticamente todas as cartas de Paulo Ele vai falar da ênfase da maturidade Que nós não podemos ser como meninos Jogados de um lado para o outro Ele fala que antigamente quando ele era menino Ele pensava como menino Sentia como menino Pensar é ficar com ilusão O que uma criança passa o tempo todo pela cabeça dela? Fantasia O que é sentimento de criança? Confusão tudo É você descontrolado emocionalmente Falar como menino A criança é limitada na fala Então Paulo fala que a gente tem que deixar Eu gosto da expressão Desistir Amado, quando você fala que desiste de alguma coisa É porque você insiste em permanecer com certas práticas O Paulo falou Olha, eu tive que chegar um momento da minha vida Que eu tive que desistir das coisas de menino Amado, a maturidade Inclusive pela manhã eu falei a respeito De uma igreja madura Apresentei pelo menos três marcas de uma igreja madura Que é uma igreja que sabe Que não questiona A sua vida cristã Porque está vivendo tribulação Mas busca no Senhor Um renovar Uma alegria É uma igreja generosa E uma igreja que cuida de pessoas E sempre pensa no corpo Eu queria nessa noite apresentar para você Aquilo que eu entendo ser As fases na vida de todo cristão Nós precisamos amadurecer E a gente precisa aprender a discernir cada fase É importante isso E é vontade de Deus que nós sejamos maduros E vida cristã é um processo de amadurecimento Escute Você não pode ser a mesma pessoa que você é Hoje, daqui a cinco anos Não Amado, se daqui a cinco anos Você está lutando com os mesmos pecados Vendo os mesmos problemas Tendo as mesmas quedas Tem alguma coisa errada Porque nós temos a palavra de Deus Nós temos o Espírito Santo de Deus Nós temos as funções no corpo de Cristo E tudo isso coopera para a maturidade da nossa vida Se você não cresce espiritualmente Tem alguma coisa errada, querido Se você não entende as coisas Tem alguma coisa errada A palavra de Deus diz Paulo fala isso A vontade é que nós cresçamos em alguma coisa Efésios fala que a gente tem que crescer em alguma coisa Não, fala que nós temos que crescer em tudo 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 Paulo fala exatamente isso Efésios 4 diz Para que nós não sejamos como meninos Efésios Efésios 4,15 fala Seguindo a verdade e amor Cresçamos em tudo 1 Coríntios 13 Que eu acabei de falar Que nós devemos desistir das coisas de criança Tiago 1,4 fala Ora A caminhada cristã deve ser completa Para que nós sejamos maduros e não deficientes Amado, você vai encontrar Eu citei apenas aqui Quatro, cinco versículos Quatro versículos Falando da necessidade da maturidade Do quanto nós temos que crescer espiritualmente Do quanto nós precisamos amadurecer espiritualmente Primeira pergunta que eu tenho que fazer para você Você é a mesma pessoa de um ano atrás No sentido de maturidade Ou você amadureceu como homem Como marido, como esposo Espiritualmente Uma coisa eu te falo Ninguém que deseja amadurecer na vida cristã Se contenta apenas em pregações de cultos Amado, se você deseja crescer na vida cristã E a sua vida cristã é a semana toda E corre atrás do prejuízo E paga a conta E fica cuidando de menino E essa empresa Beleza e funcionário E não para para ter leitura Meu irmão, vou falar uma coisa para você Sem sombra de dúvida 80% da maturidade que a gente adquire na vida cristã Escute Não tem nada a ver com culto Não tem, meu irmão A gente faz culto para encontrar os irmãos Saber das necessidades dos irmãos Fazer a coleta para as despesas Para ajuda Para os projetos Você que não produz maturidade Não produz Dá uns insights Inspira a gente durante a semana A palavra de Deus nunca diz Que a gente tem que ficar lendo Bíblia Apenas por ler A palavra de Deus sempre fala Que o processo de conhecimento das escrituras É um processo Não é somente de leitura Que é importante Mas de meditação É meditar Alguém fala assim Ah, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu já li a Bíblia já completa Mas sinceramente, meu irmão É melhor você pegar um livro no ano E meditar nesse livro o ano inteiro Esse ano eu vou meditar no livro de Tiago Você vai meditar Versículo por versículo Pega um caderno Aqueles cadernos grossos assim Escreve o versículo E passa a semana toda lendo aquele versículo Pegando concordância Vai no grego Vai no Novo Testamento Se o texto for no Novo Testamento É grego E vai entender cada palavrinha E busca de Deus Medita 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 Amadas pessoas, meu irmão Andam Quilômetros Para ouvir um pregador Mas passam a semana inteira Sem meditar no que lhe ouvi Exemplo, a mensagem de hoje Você tem que anotar essa mensagem Meditar nessa mensagem Semana inteira Meditando nessa mensagem Deus falou com você Medita Pega o vídeo da internet Lê essa mensagem Querido, quanto mais você medita Na palavra Quanto mais você medita O processo de maturidade Tem a ver com leitura Agora, como eu disse para você A maturidade que eu fui adquirindo Não que eu acredite que tenha alcançado Mas procuro, né? Buscar maturidade Tem muita coisa que eu preciso crescer ainda na vida cristã Mas, amado, não tem a ver com culto Tem a ver com leitura Hoje eu estou assim Hoje eu sou meio Vida ministerial A gente Eu procuro ter uma meditação Eu medito Acredito, né? Que a gente procura meditar durante a semana toda Eu tenho essa disciplina Levantar seis e meia Tirar lá umas duas horas de meditação Mas eu já meditei Oito horas por dia Eu já meditei oito horas por dia Hoje eu estou mais Hoje eu caio para duas, entendeu? Mas escute Não tem como você ter maturidade Se não for leitura O que amadurece a gente Não é ouvir O que amadurece a gente é ler Ler bons livros Ler as escrituras sagradas, principalmente Adquirir um livro Falar, eu quero entender o que esse pastor falou Posso falar uma coisa para você? A maioria das pessoas que compram meus livros Estão lá na estante dela Não lê Não lê A maioria das pessoas A maioria de nós Compra livro Põe na estante E nunca lê Só para ter o prazer de comprar Nós temos que ler Isso é maturidade, amado E maturidade é uma caminhada Maturidade é um processo Maturidade é algo que você precisa Dia após dia Alcançar Andar mais uma milha Entender mais os processos Entender o que Deus quer trabalhar em você Como esposo Entender o que Deus quer trabalhar em você Como marido Como esposa Discernir os processos de Deus na sua vida Compreender Discernir Interessante Lá na parábola do Na parábola do semeador Eu não sei Me vem a memória aqui Mas eu não sei se é na Eu não sei se é na Na tradução de Marcos ou de Lucas Mas é interessante Que lá na parábola do semeador Quando Jesus explica a parábola Ele fala uma coisa Que aquela pessoa Que a semente caiu A beira do caminho São aqueles que ouvem a palavra Não compreendem O inimigo vem Rouba a palavra do coração Meus irmãos A palavra de Deus já nos ensina Que não entender Compreender Porque a semente ali não é a palavra O solo não é o coração E quando Jesus vai explicar Sobre a semente Que caiu a beira do caminho Ele fala São aquelas pessoas Que ouvem e não compreendem Uma vez o corte falou isso pra mim Euripe Deixa eu falar uma coisa pra você Toda pregação As pessoas não tem que ficar Só empolgadas com a mensagem As pessoas precisam Compreender essa mensagem Não compreender a mensagem É terreno fértil Pro diabo vir arrancar do seu coração Mas isso significa Que você tem que compreender O que Deus está falando com você Discernir o que Ele está trabalhando No seu caráter Entender o que Ele está querendo Falar com a sua família Entender os processos Entender os tempos O período que Deus está trabalhando Na sua vida Eu vou falar uma coisa pra você Talvez sem sombra de dúvida Uma das maiores sabedorias Um dos melhores processos De maturidade na vida De um ser humano De um cristão É entender o que Deus está trabalhando Na vida dele Você poderia repetir isso? Fala um dos maiores Repita comigo Um dos maiores processos De maturidade É entender Como Deus está trabalhando Na minha vida Interessante, né? O Salmo 90, 12 Fala isso, né? Ensina-me A contar os meus dias Para que eu alcance Sábio coração O que é contar os dias? É saber O que está acontecendo Hoje com a minha vida Ensina-me A contar os meus dias O que Deus quer de mim Lá naquela faculdade? Mas por que Que os nossos jovens 70% Estão desviando Na faculdade? Porque eles não estão Fazendo faculdade Porque é um propósito Porque eles entendem Para que Deus Colocou eles lá Você entende Por que você casou Com essa pessoa? Você entende Por que Deus te deu Esse filho? Vou falar uma coisa pra você Sabe o que Deus Uma vez falou comigo? Eurípides Todo filho que eu dou Pra alguém Eu quero ensinar Alguma coisa Através desse filho Eu vou repetir isso Todo filho Que Deus nos dá Deus vai nos ensinar Alguma coisa Com esse filho Que nós nunca Entenderíamos A não ser Com esse filho O emprego Que você está A cidade Onde Deus Está te colocando Ensina-me A contar os meus dias Discernir Cada processo E é interessante Que maturidade Tem a ver Com discernir Processos Saber onde eu estou Entende? Saber o que Deus Está trabalhando Sabe aquela questão Da lagarta? Tempo atrás Eu estava lá no Rio Final do ano Andando lá Fui tomar um açaí Com as minhas filhas De repente Uma Uma lagarta Verde Aquelas Grande Caiu na minha frente Assim Amado Vocês sabem Que são a lagarta Daquela Cai no pescoço Da gente Ainda mais Numa criança É possível Ter que levar Para o hospital Para fazer raspagem É muita dor É muito veneno Mas é interessante E aí Quando eu vi Aquela lagarta Qual a primeira coisa Que eu fiz? O que você acha? Eu a matei Sim ou não? E por que eu matei Essa lagarta? Porque eu sei Que aquilo é um perigo Ela tem muito veneno Mas quando eu matei Aquela lagarta O que deixou de existir? Uma belíssima borboleta Que não é venenosa Mas preste atenção A lagarta Ninguém pega uma lagarta Assim Sabe? Você olha para aquela lagarta Nossa, que lagarta linda Eu vou colocá-la em um quadro Colocá-la na parede Está lá todo mundo Vendo sua lagarta É assim, meu irmão? Qual a primeira coisa Que a gente faz Quando vê uma lagarta? Esmaga ela E a lagarta Ela está lá o quê? Se rastejando E qualquer pessoa Ela não tem nenhum processo De, assim, sabe? Ela não é rápida Ela está ali se rastejando Mas é interessante Que a lagarta, meu irmão Ela acha um lugar E ela pendura naquele lugar E ela envolve num casulo E depois de um processo longo Aquele casulo rompe E ela vira uma belíssima borboleta Sim ou não? Eu gosto do outro nome Que se dá para o casulo Quem sabe o outro nome Que a gente usa para o casulo Crisálida De onde vem a palavra crise A palavra crise Vem da palavra crisálida Mas preste atenção As pessoas Que eu vivi uma vida Muito destruída no passado Muito destruída E as pessoas Às vezes me encontram E falam assim Euripe Pois é, cara Interessante Como Deus usou o corte Para transformar a sua vida Para trabalhar com você Eu não entendo É verdade Eu sou profundamente honrado Por isso Mas sabe quando alguém Vem para o seu ministério E lá essa pessoa É transformada Na verdade Não foi só o ministério Não foi só a liderança Que isso conta demais Amém? Mas eu acredito Que essa pessoa Chegou no final da crisálida Você teve a sorte De pegar uma pessoa Que estava virando o quê? Borboleta Mas às vezes Você pega uma pessoa Que ela ainda está Se rastejando Às vezes Você pega uma pessoa Que está no casulo O que é que está no casulo? A pessoa não faz nada Mas essa pessoa Não age Não faz nada É o processo dela Meu irmão Eu amo plantas Amo plantas E eu tenho mais ou menos Na minha casa Lá guardo Uns vasos enormes E eu sei que Quando Deus me dá A minha casa Eu vou plantar Essas plantas Eu tenho uma árvore lá Chamada tcheicheru Que é uma árvore Da Bolívia Num fruto Delicioso Um fruto Que é Um espetáculo Dá muito fruto Tanto é que Você não convence De colher os frutos Que a tcheicheru dá Ela tem uma casca dura Você quebra Tem uma polpa deliciosa Lá dentro E ela é uma árvore Da Bolívia E eu tenho mais de 20 mudas de tcheicheru Cada muda dessa Se você for comprar Ela custa 250 reais Cada muda dessa Eu tenho uma tcheicheru Desse tamanho Está lá num vaso Mas eu tenho Uma outra planta Frutífera também Num vaso grande Que é uma romã E quando eu comprei Aquela romã De repente Ela secou Secou E eu falei Gente, ela morreu Secou Secou Não tinha nada Aí eu fui lá no caule Arraspei E estava lá Ela viva Mas sabe o que acontece É o inverno Para que ela tenha Condições de nascer romã Ela precisa descansar E descansar E invernar Ela inberna Cai as folhas E você olha E pensa que ela está morta Mas quando vem O tempo das flores E a flor Nasce o fruto Você fala Uau Tem gente que está No processo De inverno Da vida Mas esse inverno Que a pessoa está passando É Deus te levando A passar por isso Para que você dê fruto Mas é importante A gente aprender Por isso que o texto sagrado Fala Senhor Ensina-me a discernir Os meus dias Para que eu possa Ter coração sábio Todo cristão Genuinamente maduro Precisa entender Esses processos na vida E o Salmo 23 É sem sombra de dúvidas Uma das passagens bíblicas Mais ricas Nos processos De maturidade Da nossa vida Você quer saber Cada fase Da maturidade Na sua vida Salmo 23 Você quer saber Como Deus Amadurece você Salmo 23 Davi Quando escrevia O Salmo 23 Ele não estava Apenas escrevendo Um salmo Da vida dele Esse salmo Amado É o salmo Da vida De todo mundo Até porque É uma das orações Mais belíssimas Que o ser humano Já concebeu E é fantástico E é uma oração E Davi Sem saber Ele estava Nessa oração Nessa canção Ou sabendo Não sei Ele estava Desenvolvendo O processo De maturidade Na vida De todo ser humano Todo cristão Escute O Salmo 23 Mostra Esses processos Por que Que eu estou Falando isso Porque o Salmo 23 Começa Dizendo O Senhor É o meu Pastor Este é o primeiro Ponto Que o Escritor Que o Salmista Fala Ele é o meu Pastor É ele Que me orienta É ele Que me governa Somente Ele Diz Para onde Eu vou Eu moro No sul Do Brasil Amado E você Convive Com ovelhas O tempo Todo E a ovelha Era precisa Do pastor Inclusive Nós temos Uma atividade Na Jocum De treinamento De líderes Onde você Veda os olhos Da pessoa Deixa a pessoa Sem enxergar Você coloca Uma tala Lá Bem Conferindo Para ver Se a pessoa Não consegue Enxergar Nada Aí você Divide Em vários Grupos Trabalhando O princípio De liderança Aí você Chega Para o líder E fala Você vai Ter que Desenvolver Um som Agora Para as Suas ovelhas Cada um Daquelas pessoas Ali é sua ovelha Aí a gente Define Esse é o pastor Aí definiu O pastor Grupo Pastor Grupo Pastor Grupo Coloca a venda Nos olhos De todo mundo Aí você vai Falar Agora você vai Lá no seu Grupo E você vai Criar um som Para a frente Um som Para trás Um som Para a direita Um som Para a esquerda E um som Para parar Aí você fala Aí a pessoa Chega lá Ó Todo mundo Os olhos Vendados Aí o pastor Fala Ó Quando eu Fazer Ei Você para Quando eu Fazer Você vai Para a direita Aí fica lá Decorando Você dá Um Dez minutos Para todo mundo Decorar o som Aí você mistura Essas ovelhas Tudo Bota um Lá No meio Do mato Bota um Outro Longe E aí Esses Vários Pastores Tem que chegar Para cada Uma E ficar No ouvido Dela Juntar Essas ovelhas Todas E colocar Num aprisco Meu irmão Demora Às vezes A tarde inteira Aí você Coloca Os lobos No meio Das ovelhas Os caras Chegam lá No ouvido Fala assim Deixa eu te falar Uma coisa Aconteceu um problema Aqui ó Nós temos que parar Deu um problema Sério lá Nós temos que ter Num problema seríssimo Ó É pra parar a brincadeira Gente Aí todo mundo Começa a tirar Várias pessoas Começam a tirar Aí não Tá fora Perdeu Por quê? A pessoa tem que aprender A ouvir a voz de quem? O pastor Chega no ouvido O outro Fala assim Deixa eu te falar uma coisa Não fala pra ninguém Nada não Mas o fulano Acabou de passar mal Ele acabou de passar mal E ele não pode E as pessoas Acreditam Às vezes Você pega na mão De alguém Vai conduzir nela E deixa ela Sozinha No meio do mato E fica de longe Escondido E ela fica lá Parada 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 Aí quando a pessoa Tira a venda E ela vê Que ela ficou sozinha Porque ela não Deu ouvido A voz do pastor Você não tem noção Tanto que o Espírito Santo Usa por lá Com as pessoas Amado O Senhor É o nosso pastor Ele é o nosso pastor Discernir a voz O nosso pastor Ele é o Senhor O Senhor Eu só entendi bem A piada aqui O pastor Léo Estava falando A respeito de patrão Não era? Era Vou falar uma coisa Para você É você que decide Na hora que você Começa a trabalhar? Hã? É você que decide Se você Faz sua carga horária? Não Você tem que ficar À disposição Do seu patrão Ele paga E a Bíblia fala O Senhor É Senhor Amado Ele é o Senhor De cada processo Na sua vida Ele que vai te conduzir Para cada processo Não é onde você Quer ir Não é onde você Quer parar É onde o Senhor Quer chegar Com a sua vida As ordens Que Ele vai te dar Ele é o seu Senhor E o texto Continua O Senhor O Senhor É meu pastor E nada Me Faltará Deixa eu te falar Uma coisa A gente acha Que o nada Me faltará É só Coisa boa Não meu irmão Nada vai te faltar Porque você Vai precisar De tudo Para viver Cada processo De maturidade Na sua vida Não vai faltar Quem te ajuda Amém Mas não vai faltar Quem te atrapalha Também Não vai faltar Quem te ama Amém Mas também Não vai faltar Quem te odeia Não vai faltar Quem te honra Mas também Não vai faltar Quem venha Te trair Amado Jesus Colocou um Judas Na vida dele Para deixar claro Para nós Que tem que ter Judas Faz parte Do processo A gente ser traído Não vai faltar Quem te honra E quem te aplaude Mas também Não vai faltar Quem te vai Dá uma boa vai em você Meu irmão Falar uma coisa Para você Eu recebo Muito elogio Muito aplauso Mas eu já levo Eu levo Cada cacetada Tem hora Você não tem noção Escute Não é tudo Que a gente quer Mas é tudo Que a gente Precisa aprender Na caminhada No processo De maturidade Não é a mulher Que você sonhou Mas a mulher Que você precisa Não é o filho Que você idealizou Mas o filho Que você precisa E muitas vezes Amado A gente Nesse processo Nosso De amadurecimento A gente quer Receber de Cristo Só aquilo Que é bom Sem dificuldade Amado O evangelho De Jesus Nunca prometeu Para nós Facilidade Muito pelo contrário O evangelho De Jesus É aquilo Que muitas vezes A gente leva Tapa na cara Eu não quero Eu não quero saber Qual é o espinho Na carne Do Paulo Se era isso Se era aquilo Eu não sei Qual era o espinho Na carne De Paulo Amém Mas eu sei O propósito Do espinho Qual era o propósito Do espinho Para que ele Não se Ensoberbecesse E a Bíblia Fala Que o Paulo Recebeu Uma revelação Fantástica Ele fala Para que eu não Me ensoberbecesse Com tamanha Grandeza Das revelações Foi-me dado Um espinho Na carne Meu irmão A gente tem uma mania De falar que espinho Na carne É Os pecados Ah, eu tenho esse pecado Na minha vida Eu sou espinho Na carne Não, vou falar uma coisa Para você O Paulo Teve revelação De Deus Foi no terceiro céu Viu coisas Indizíveis Coisa que não tem Palavra Para explicar E ele veio todo feliz Empolgado Com as revelações E quando ele chegou No primeiro céu Que as pessoas falam Que é aqui o mundo Quando ele chegou aqui O que ele levou? Tapa na cara PAM A gente parece Quando a gente recebe Uma revelação O que a gente vai receber? O Paulo recebe Uma revelação E recebe um capeta Para atormentar a vida dele Para não Ensoberbecer Eu sei Os espinhos Na minha carne Eu sei O Senhor É meu pastor E nada Me faltará Não te vai Te faltar Absolutamente Nada Amém Ele me faz Repousar Deitar Me faz Em pastos Verdejantes Guia-me Em águas Tranquilas Interessante Olha só Como é que o Salmo 23 Começa O Senhor É meu pastor Nada Me faltará Deitar Me faz Em pastos Verdejantes Deixa eu te falar Uma coisa Para você O que é o pasto Da ovelha? O alimento dela Ela deita Sobre o próprio E dorme Qual é a época Da nossa vida Que a gente deita Sobre o próprio alimento? Quando a gente É um bebê A criança Mama na mãe E faz o que? E dorme O que que seria A fase Dos pastos Verdejantes Das águas Tranquilas? O que que um bebê Tem que ter Ali o tempo todo Em volta dele? Um ambiente Super Tranquilo Solteiro Não tem noção disso Chega lá na casa De quem tem recém-nascido A hora que ele bate No porto Você demorou Duas Três horas Para fazer a criança Dormir Chegar Irmão Nossa Goiânia Era desse jeito Meu Deus do céu Nunca vi um povo Que gosta tanto De carro de sol Gente Assada Pequenininha Dormindo Na hora que você Põe ela para dormir Pamonha de sal Pamonha de doce Pamonha apimentada Pamonha de ver sabor Águas Águas tranquilas O senhor é meu pastor Nada me faltará A época de criança Não pode faltar nada A criança está 100% A sua disposição Não pode faltar comida Não pode faltar colo Não pode faltar tranquilidade Deitar me faz em verdes passos Guia-me em águas tranquilas Amado Deixa eu te falar uma coisa A criança tem consciência da mãe Não meu irmão A criança chora Porque quer a mãe Não Ela chora porque quer o que O peito A criança ama a mãe Ou o peito Desculpa mãe A criança não te ama A criança ama o benefício A proteção O cuidado que você dá para ela À medida que ela vai amadurecendo Ela vai ter consciência da mãe Deixa eu falar uma coisa para você Eu moro em Curitiba Ovelha Ovelha Só sabe comer 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 Você sabia Que se você deixar uma ovelha Num pasto Ela vai comer Até Desmaiar Ela não para de comer Você pega a ovelha Você quer que ela não destrua o pasto Você tira ela do pasto E coloca no aprisco O que é um aprisco? Chão batido Pedra Para ela parar de comer Ela não para de comer Ela come o dia inteiro Come a noite inteira Não para de comer E deixa eu te falar uma coisa Se você não colocar Alguma coisa De água parada Se a água mexer Ela não bebe Ela morre de sede Mas ela não consegue beber A água tem que ficar parada Tranquila Agora nenhum bebê Ao mamar Olha para a mãe E fala assim Mãe Obrigado Mãe Que peito maravilhoso Que leite gostoso Mãe Bebê faz isso? A ovelha Junta lá Diante do pastor E fala assim Nós estamos aqui Diante do senhor O senhor cuida da gente Nós nos reunimos aqui Queremos te honrar A ovelha faz isso? A ovelha não tem consciência Do pastor A ovelha só tem consciência Do benefício que ela recebe Durante um tempo Da nossa vida A gente serve a Deus Por aquilo que ele dá O tempo da infância É o tempo Da gente celebrar O nosso Nosso Deus Só pelas águas Tranquilas Só porque nada falta Só pelos verdes passos Isso não é maturidade Agora Me responda Faz parte Faz parte Faz parte Uma criança Que não tem mãe Uma criança Que não tem tranquilidade Uma criança Que não tem alguém Para proteger Querido Uma criança Ela é tão doente Escute Uma criança Ela se torna Um adulto Extremamente doente Porque não teve Uma infância Que alguém cuidou dela Aquilo que a gente Ensina em família Não traz Sentimento De pertencer Então Quando uma pessoa Converte Tem que ter Alguém Que cuida dela Ponto final Discipulado É uma questão De sobrevivência Na igreja Só que não é assim Meu irmão Não cuidar De uma criança Adoece Cuidar a vida Toda De um ser humano Também adoece Então Só que esse primeiro Período Essa primeira fase Da ovelha Do pasto Meu irmão Tem que ficar Para trás Tem que ficar Para trás Tempo onde A gente Só tem consciência Da necessidade Só celebra A Deus Por aquilo Que Ele dá Para a gente Uma vez Eu estava Eu fui pregar Em Balneário Camboriú E eu estava sentado Esperando Para que eu pudesse Chegar a hora Da pregação Uma irmã Veio dar um testemunho Queridos irmãos Eu estou aqui Muito feliz Gente Vocês não tem noção E Deus Livramento que Deus Deu Minha filha E contando Que a filha dela Amava Corre demais Corre demais E tinha uma casinha Que ela tinha mania De entrar lá Correndo Aquelas casinhas De criança E ela Na correria Ela tropeçou Caiu Machucou E sempre Era a cachorra Era uma Golden Que os dois Corriam junto Para a casinha Na hora que ela Caiu A Golden Entrou Quando a Golden Entrou Uma cobra Coral Picou na cachorra A cachorra morreu É instantâneo Cobra Coral E ela Feliz da vida Porque a criança Caiu Era para ser a criança E ela falou Irmãos Deus nunca Vai deixar Os nossos filhos Morrerem Deus Sempre vai Livrar Os nossos Filhos Da morte Eu não falei Aleluia Eu falei Deus como é que eu vou Consertar isso agora Você sabe por que? Os nossos filhos Morrem A gente é fiel A Deus Amam o Senhor E mesmo assim Filho Voa pela janela E mesmo assim Morre Na infância Então durante muito tempo Na nossa infantilidade A gente Só glorifica A Deus Pelo benefício Mas o texto Sagrado Nos ensina Que chega O momento Que isso Passa Meu irmão A ovelha Não tem A identidade Do pastor A ovelha É ovelha Como eu disse Ela só tem Consciência Do benefício Ela só tem Consciência Daquilo que Deus Faz por ela E a gente E é importante Isso Faz parte Mas entenda O texto Continua dizendo Guia-me Por vereda De justiça Tem uma tradução Que fala Me toma Pela mão E me leva Para uma Para caminhar Numa vereda É uma tradução Parece que é a tradução Transformadora Toma-me pela mão E me leva Numa vereda Você sabe O que é uma vereda Quem sabe O que é uma vereda É um Trieiro Numa linguagem Goiana Uma vereda É um triero Trierinho Onde só Cabe uma pessoa Presta atenção Durante um tempo Na sua vida Cristã Você só celebra A Deus Pelos passos Verdejantes Brincando Águas Tranquilas Sabe Tudo É espaço Lindo Mas chega O momento Onde Deus Te toma Pela mão E te leva Para um caminho Estreito Já não é mais Um passo Verdejante É um Trieiro E você sabe O que é o Trieiro É o tempo Onde a gente Vai ser ajustado Onde Deus Vai começar A trabalhar E dizer Para você Nem tudo Querido É passo Verdejante Existe Pasto Seco E as vezes Não existe Nem pasto As águas Não são Tranquilas As águas São turbulentas Ondas Intransponíveis As vezes Nem água Tem Vereda Vereda É isso mesmo Vereda Esse caminho Estreito Onde a gente É ajustado Deus Quer nos Ajustar Meu irmão Esse é o Caminho Que a Bíblia Nos fala É interessante O texto Continua O Senhor É meu pastor Nada me faltará Guia-me Águas Tranquilas Leva-me Para uma Vereda De justiça Aí fala Ainda que eu ande Por um vale De sombra E morte O que que te espera No final do caminho Estreito Um vale Começou num passo Verdejante Aí aquele passo Verdejante Todo verdejante De repente você vê um caminho Aí você começa a andar Por esse caminho Mas ainda tem verde aqui Mas o caminho Está aqui estreito De repente aquilo Vai secando Secando E quando você olha É trevas Todos nós Temos que enfrentar Os nossos vales Escute Ninguém amadurece No parto Verdejante A gente amadurece É no vale A gente amadurece É no vale E não existe Um ambiente Onde Deus Mais trata A nossa vida Do que os desertos Deuteronômio 8 2 fala Te coloquei No deserto Para revelar O seu coração Se vocês Iriam Ou não Me obedecer É no deserto Que a gente Se conhece É nos desertos Que a gente Encara Os nossos pecados Os nossos segredos As nossas esquidiscis As nossas taras As nossas manias De que a gente herdou De pai De mãe E toda a nossa A nossa dificuldade Os nossos erros É interessante Tranquilas E passos verdejantes É onde você aprende Que você aprende A servir a Deus Naquilo que Paulo fala Tanto sei ter Passos verdejantes Quanto não sei ter Passos verdejantes Tudo posso Naquele que me fortalece É esses momentos Que faz a gente amadurecer São esses momentos Que faz a gente amadurecer Eu queria fazer Uma pergunta Para você Por que você insiste Em ficar nos passos verdejantes Você nunca amadurece Querido Você nunca vai amadurecer Achando que Deus Vai dar tudo Para você E tem gente Que fica lá Deitado no vale Não sai daqui Não Deus Eu quero ficar aqui E tem gente Que só está lá No ajuste E a vida inteira Sendo ajustada Não passa por isso Não sai desse lugar Gente Sem falar Que tem gente Que morre no vale No vale Não sei se você Já viu um vale Eu o dia que eu fiquei Eu fui pregar Numa igreja Muito boa Por sinal Chamada igreja vale E geralmente Eu tenho uma Às vezes o Espírito Santo Me inspira A A Pregar em cima No nome da igreja E quando eu vi Que eu fui chamado Para pregar Numa igreja vale Eu fui entender Sobre o vale E o vale Meu irmão Não sei se você sabe O vale é um É uma montanha E um abismo E aí tem um caminho Um caminho E um abismo Lá embaixo Isso é um vale E você está andando Naquele lugar E ali você está O tempo todo E quando fala E é interessante No vale Fala exatamente isto Sobre A sombra do mal Interessante isso É interessante isso Ainda que eu ande Por um vale Da sombra Da morte Você sabe O que é a sombra Da morte É o seguinte O pastor está aqui Com a ovelha Andando no vale Aí em cima Do pastor Em cima Do pastor Tem um outro Caminho Tem um outro lugar Que está o lobo Espreitando Por cima Para pular Em cima Da ovelha O sol O sol bate No lobo E a sombra Do lobo Faz na frente Do pastor E o pastor Consegue ver A sombra Do lobo E ele protege A ovelha Porque o texto Fala Que a sua Bondade Não temerei Pois ele está Comigo O mesmo Deus Que está Nos passos Verdejantes É o mesmo Deus Que está No caminho Estreito E é o mesmo Deus Que está No vale O mais Difícil Que seja Entender O mais Horrível Que pareça Os acontecimentos Da sua vida Isso foi Para o seu bem Ele está Te protegendo Todas as coisas Boas Ou más Todas as coisas Cooperam Cooperam Conjuntamente O que é bom O que é ruim Coopera Conjuntamente E é interessante Que o texto Fala Sabemos Que todas As coisas Cooperam Escute A gente nunca Sabe na hora A gente só Sabe depois É o que Jesus Falou para Pedro Pedro O que está acontecendo Agora com você Você não sabe Você vai saber Sempre depois Então quando Quando a gente está Passando pelo vale A gente não sabe Não sabe Não sabe A gente não consegue Entender Por que? Porque não faz Parte do processo Você saber O que está acontecendo Com você Qual é a única Coisa que você Precisa saber Ele está Comigo Escute Ele não nos Livra do vale Ele não nos Poupa do vale Mas ele promete Estar com a gente E o texto Fala Tua vara E o teu Cajado Me Consola Amado Nessa caminhada Não vai faltar O bom pastor Para te consolar Mas também Não vai faltar O bom pastor Para te disciplinar Porque é vara E cajado Cajado É o que te traz perto A vara É o que te disciplina E Deus disciplina Hebreus fala Que Deus os disciplina Por que gente? Porque ele nos ama Interessante As pessoas falam assim Quem não vem Pelo amor Vem pela Eu não consigo Entender essa frase Você sabe por que Meu irmão? Quem falou Que o amor de Deus Também não é dor? Todas as vezes Que a Bíblia Fala do amor de Deus Ele fala Eu disciplino você Porque eu te amo Amado Uma das maiores Expressões Do amor de Deus É a disciplina Uma das melhores Formas de Deus Deus nos disciplinar E muitas vezes Sabe como é que Deus Nos disciplina? Você vai sentar E ficar calado No cantinho do pensamento Pensando que você Fez de errado E quando é que a gente Tira o nosso filho Do cantinho do pensamento? Quando ele entende O que ele fez de errado Tem muita gente Que está de castigo Meu irmão O texto continua E é fantástico Agora sim Prepara-me Uma mesa Na presença Dos meus Inimigos Interessante Começou Num passo Esverdejante Foi Para um caminho Estreito Entrou No vale Mas o que Que espera Lá no fim Do vale Uma mesa Uma mesa Amém Depois de cada processo Que você viveu Tem uma mesa E eu pergunto Para você Mesa é lugar De ovelha? Não meu irmão Salmo 23 Começa como ovelha E termina como um homem Um ser humano Sentado Numa mesa Maturidade Um filho tratado Um filho curado Um filho confrontado Um filho ajustado E que senta Nessa mesa Um Um Que D Que D Que Que Obrigado.